O som da galera, Mega, Mega, Itamaraty! Alô Codó, alô Nação Regueira, o show da Mega está chegando! Mega, Itamaraty! Recorda Codó, noite do Eletro Roots, domingo, dia 27 de agosto, um bicho pega! Espaço Cultural de Codó, é o grande palco do show da Mega Itamaraty, Mr. Hood, Rosângela Marley e Jean Rout. É a Itamaraty! Gente bonita, espaço aberto e segurança total, Espaço Cultural, é o Grand Point, domingo, 27 de agosto, Mega Itamaraty! Organização JJP, o Lorde!